Os donos das lanchonetes vão ficar bravos comigo. Mas, sinceramente, eu não estou nem aí. Porque hoje eu vou revelar um segredo que eles têm guardado a sete chaves. Vamos começar essa receita peneirando 120 gramas de azeitonas verdes, sem caroço. Olha só que maravilha! Esse é o primeiro passo para criar uma receita irresistível. Agora, vou cortar uma cebola ao meio. E vou te dizer uma coisa. Esse é um truque que muita gente não conhece. Tem muita gente por aí que paga caro por essas receitas secretas. Mas hoje você vai aprender a fazer em casa, economizando e surpreendendo a todos com o sabor. Seguindo, precisamos saber que os donos das lanchonetes podem até ficar bravos comigo. Mas eu acredito que essa receita vale a pena compartilhar. É por uma boa causa, afinal, todo mundo merece desfrutar de uma comida caseira com aquele gostinho especial, não é mesmo? Então, após cortar a cebola, vamos prosseguir com a nossa receita. Vamos precisar de 4 colheres de sopa de maionese e 3 colheres de sopa de creme de leite. Ah, e não podemos esquecer dos 3 dentes de alho. Eles vão dar aquele toque especial que todo mundo ama. E também vamos usar salsinha a gosto. Pessoal, o segredo aqui é bater bem para que tudo se misture de maneira homogênea. Agora vou adicionar as nossas azeitonas. E o cheiro está simplesmente maravilhoso. Esse aroma já enche a cozinha de sabor. Você consegue sentir daí? Eu adoro azeitonas. E com essa combinação, o sucesso é garantido. Vou dar uma pausa aqui para acrescentar 2 colheres de sopa de azeite. Isso vai ajudar a dar a liga perfeita à nossa receita. O cheiro do azeite combinado com as azeitonas e o alho é inebriante. Uma verdadeira explosão de aromas que só quem está na cozinha pode sentir. Já estou imaginando a textura cremosa que vai ficar. Vamos continuar batendo. Até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Olha só que coisa linda. Esse creme de azeitonas está ficando com uma cor e uma textura maravilhosas. Mas calma. O segredo ainda não foi totalmente revelado. Agora vem o toque final. Vou adicionar um pouquinho de orégano. Mas você também pode usar ervas finas, se preferir. Esse detalhe faz toda a diferença porque as ervas vão dar um sabor extra que vai surpreender ainda mais quem provar. Mexa tudo com cuidado para não perder a consistência. Se você quiser que o patê fique mais firme, é só levar para a geladeira por uns 30 minutos antes de servir. Isso vai deixar ele ainda mais consistente. Perfeito para acompanhar torradas ou até mesmo como recheio de sanduíches. Chegou a melhor parte. A hora de experimentar. Vamos pegar uma torrada bem crocante e caprichar na quantidade de patê. Olha só que delícia. O segredo finalmente foi revelado. E agora você pode impressionar todos os seus convidados com essa receita incrível. Tenho certeza de que, quando você servir essa maravilha, todos vão perguntar qual é o segredo. E sabe o que você pode dizer? Que aprendeu aqui comigo e que agora esse segredo das lanchonetes também é seu. Gostou desse vídeo? Então não se esqueçam de comentar muito aí embaixo. Já deixa aquele like. Para mais vídeos como esse. Então, façam aí na casa de vocês, testem essa receita e depois me contem o que acharam. Vou adorar saber como foi a experiência de vocês. Um grande beijo e até a próxima receita cheia de sabor e segredos revelados.